E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 22 aqui no mapa Elm Creek, continuando a série. No episódio de hoje a gente vai dar início aqui a colheita do trigo e eu vou comprar uma colheitadeira, tá galera? Tô com um pouco mais de um milhão ali. Essas estufas aqui me deram muito dinheiro, tá? Foi muito bom essas estufas aqui. Foi muito top demais. O melhor investimento que eu já fiz. Só que tem um problema, galera. Aqui eu vou te mostrar pra vocês. Desde quando eu plantei o trigo, né? Depois eu fiz o investimento na estufa lá. Ó, produtos vendidos, né? Sempre vendendo aí, sempre dando dinheiro. Teve uns dois meses aí pra trás que não vai mostrar aqui. Que deu bom pra caramba. Eu configurei ela pra distribuir, né? Os produtos, ó. Então tá distribuindo... Tá distribuindo aveia, sorgo e trigo pra fábrica, né? Tá? Tá tudo ligado. Só o morango, tomate e alface eu coloquei pra vender, tá? E o milho também tá distribuindo pra fábrica de farinha. O girassol e a canola tá vendendo, né? A batata e a beterraba também tá vendendo, tá? E eles tão vendendo automático, né? E os produtos que eu uso pra fábrica tá vindo pra fábrica, tá? Não tô ajuntando pallet. Só aqui que eu tô ajuntando, tá? Essa estufa aqui, ela produz café. Tá? E tem um... Tem a fábrica aqui, deixa eu ir lá pra mostrar pra vocês. A fábrica não, né? A cafeteria que eu instalei no mapa. Tá? Eu instalei ela bem aqui, ó. Fiz um paisagismo aí, coloquei ela aqui, né? Uma cafeteria com drive-thru. Mais um empreendimento aí, mais um negócio. E... Eu comprei também essas terras aqui. Tá? Essa... Toda essa parte aqui, eu comprei tudo. Tá? Então, foi um investimento muito bom que eu fiz naquelas estufas ali. Me deu um dinheiro muito bom. Só que... Eu comprei aqui o caminhãozinho também, né? Já mostrei pra vocês aí no episódio anterior. Eu vou vender, galera, duas. Eu vou ficar só com a de café. E com... Uma dessa daqui. Porque uma já é suficiente. E eu não... E eu não dou conta, sabe? Muita coisa. É... E ficar só mexendo com isso aqui também não tem graça, né? Daí perde um pouco a graça do jogo. É... Eu construí também... Uma estufa pra... Ela tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Uma estufa pra... Uvas e azeitona, tá? O mel também, ó. O mel tá vindo pra cá. Tem abelhas agora aqui também, né? Na fazenda. Ó, a estufa tá bem aqui, ó. A estufa é de azeitona. Azeitonas e... Uvas, tá? Tá aqui já. Os produtos já estão sendo paletizados. Só aqui que eu tô armazenando, tá? Não tô vendendo. Eu coloquei, né? Um... A abelha aqui na fazenda. Dizem que melhora a produção, né? Das culturas. Onde tem a colmeia. E também agora a gente tem o mel, né? Mais um produto aí que a gente vai... Poder vender... Aqui na fazenda, tá? Então vamos lá, então. Eu já tô aqui. Eu já vou até a loja. Aproveitar que eu tô aqui. E eu vou comprar uma colheitadeira nova. Não vou mais alugar. Então, é por isso que eu tô com esse dinheiro ali, tá? É das estufas e dos produtos que eu vendi. Que foi fabricado. Tá? Ah, tá. Mas antes eu tenho que... Antes de comprar a colheitadeira. Deixa eu vender isso aqui, né? Que eu falei que eu ia vender. Eu vou construir um silo no lugar, tá? Um silo de... De... De capim, tá? Um silo pra mim fazer silagem. Na verdade, não é de capim. É um silo pra eu fazer silagem. Vou vender porque... Eu não dou conta, galera. É muita coisa. Tá? Me deu um bom dinheiro, né? Já tá bom demais. Vamos ver se dá pra colocar esse silo aqui. Eu acho que não vai dar, né? Ou vai dar. Eu acho que é muito grande esse silo. Sobrepõe um objeto. É, é muito grande esse silo. Não vou ter espaço pra trabalhar. Ver se tem um menor. Ih, eu acho que não vai dar pra colocar o silo aqui. A minha intenção era colocar um silo. Vamos ver esses menores aqui. Ganhando que ele vai acabar me atrapalhando aqui. Se eu colocar ele mais pra cá. Também ele vai me atrapalhar ali. É um silo pequenininho, na verdade, né? Eu não queria tampar essa entrada aqui, sabe? Da fazenda. É, eu vou deixar sem por enquanto, galera. Depois eu estudo aonde que eu vou colocar esse silo, tá? Vou deixar sem por enquanto. Vamos lá, então, que eu vou comprar a colheitadeira. A colheitadeira que eu vou comprar vai ser a... Uma colheitadeira que ela tá modificada. Vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa aqui, ó. S790, tá? Vou dar John Deere. Fazer algumas configurações aqui. Exaustor. Exaustor. Local Exaustor BR. Ano 2022. O Versailles, não. A bandeira patriota, né? Vamos colocar do Brasil, tá? 75% de insu-filme. Acopladores. Puxar a barra, né? O tanque, galera. O granelheiro. Vou pegar um granelheiro grande. Vou colocar esse granelheiro aqui, ó. Que é pra 24 mil litros. Que ela aguenta, tá? O cano deixar um pouquinho longo. E é isso. 774 mil na colheitadeira, tá? Vamos comprar. Vamos pegar a plataforma de soja. Depois eu vou comprar uma de milho também. 45. Cara, 50 pés uma plataforma? Uma plataforma de 50 pés, galera. Eu não sei se aqui no Elm Creek eu poderia usar uma plataforma dessa. A colheitadeira suporta, mas... Vou pegar essa mesmo de 50. Vou pegar com a barra de ar, tá? Essa barra de ar aqui é... Não, vou pegar sem barra de ar. Aqui a barra de ar, na verdade... Ela... É só pra colher soja, né? Mas eu tô achando muito grande a de 50. É 15 metros. 50 pés. Ah, vamos pegar essa mesmo. Vamos comprar. Pronto, 873 mil dólares. Aí vai pra comprar quase duas X9, né? Ela é toda articulada, né? É muito grande, galera. E já deu problema aqui, ó. E aí 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 Vamos lá. Vamos desativar a fileira de palha. É, não gostei, galera. Não gostei disso aqui não. Muito grande. É a vantagem que ela é articulada, né? É, mas... O problema é esse aqui é quando você for ir para outros campos, né? Como é que você vai levar um troço desse? Você tem que comprar um trailer para poder levar ela. Geralmente eu testo, tá? As coisas antes. Mas é que isso aqui eu nunca tinha testado. Para não acontecer isso. Você comprar um negócio e depois você não gostar, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que é essa né, de 40 Aquela lá poderia carregar também, no trailer Mas eu não gostei dela não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora não tem problema, agora a gente pode fazer outros contratos Para outra fazenda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL